Oi pra todos, hoje como vocês podem ver está nevando e isso é uma grande oportunidade para ficar em casa e fumar um belo charuto, que é o que eu vou fazer logo depois desse vídeo. Agora, dia 21, sábado, vai ser o nosso último vídeo antes do Natal. E eu queria fazer um vídeo especial, mas eu não vou me vestir de Papai Noel, não vou usar toquinha de Papai Noel e nem falar ho, 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 podem ficar sossegados. O que vai ter de especial é o conteúdo. Para isso eu escolhi um charuto muito interessante, um charuto que vai nos dar a oportunidade de fazer um review bem detalhado, um review especial mesmo para Natal. Então eu queria convidar todos vocês para sábado agora, dia 21, às 12h30, horário do Brasil, para acenderem um charuto e irem para o YouTube. Eu vou estar lá, como sempre, no live chat, batendo papo com todo mundo e logo depois a gente pode ir para o grupo Mr. Charuto Chat no WhatsApp para continuar a conversa e continuar o papo. Tá certo? Então eu espero vocês todos lá no sábado e até lá, fumem bem. Tchau.